Quem ainda não saboreou uma boa peta no lanche não sabe o que está perdendo. Tem gente que considera uma lembrança da infância com gostinho de casa de avó. Salgada ou doce, o biscoito crocante típico da culinária brasileira tem conquistado cada vez mais paladares. E quem produz, tem gostado mesmo, é da renda trazida pelas vendas. Veja mais na reportagem de Nica Pereira. Ela sempre é uma boa pedida acompanhada com café, bem quentinho. É a peta, aquele biscoito crocante, gostoso, fácil de comer. A produção de peta se destaca em meio a esse mercado aquecido do ramo de panificação, que só cresce no centro-oeste. Diante disso, a Imater, ela oferece cursos para que novas alternativas de peta possam ser fabricadas. Por exemplo, uma peta com sabor. Nós também damos muita assistência à implantação de pequenas unidades de fabricação. As vendas nessa fábrica, na região administrativa de Brasília, aumentaram em 100%. De segunda a sexta, são mais de 20 mil pacotes encomendados para abastecer o mercado local. Os ingredientes para a produção de peta são o polvilho doce, ovos e o óleo. O microempresário traz o material de fora do DF por um custo menor. Mesmo assim, ele garante a rentabilidade do produto. Aqui em Brasília eles fornecem, sim, mas porém um valor mais elevado. Então eu prefiro trazer de outros estados, igual polvilho. Aqui em Brasília é em torno de 100 reais o saco, com 25 quilos. E eu trazendo de fora eu pago 82, uma economia de 18 reais num saco, num saco de polvilho. Ovo é a mesma coisa, os ovos. Eu compro diretamente de fora também do Goiás, porque lá eu estou pagando hoje 104 reais na caixa. Se for para mim comprar aqui em Brasília, eu pago 115, 118. Só em embalagem que eu compro aqui mesmo, assim, em Brasília. O processo de produção é simples. Dura em média uma hora até sair do forno. Primeiro, a massa é preparada. O óleo já fervido é misturado ao polvilho. Depois, os ovos são quebrados dentro do liquidificador e batidos. Por dia, são 2.500 ovos e 180 quilos de polvilho doce. A massa pronta vai para a pingadeira. As bandejas cheias vão direto para o forno. Carmo conhece bem o ponto da peta, para que ela não fique murcha e não perca a qualidade. O forno também tem que estar na temperatura certa. Tudo sincronizado. Porque minha mãe fazia essa peta lá na roça, né? Minha avó fazia. A gente morava na roça, na fazenda. Então é coisa da roça. A peta é coisa da roça também, né? Porque ela é feita lá na fazenda, no fogão, no forno de lenha. No forno de lenha. Carmo Nélio é de uma família de 10 irmãos. Cinco deles trabalham na produção de petas, no Distrito Federal e em Goiás. Há quatro anos, ele abriu essa fábrica e já tem cinco funcionários. Produz em média de 800 a 1.000 pacotes que são vendidos no atacado para o comércio do Distrito Federal e região. É, o mercado é difícil. O mercado é de porta em porta. Você tem que ir nas lojas, oferecer o produto, dar degustação. É o mais difícil. É você conhecer o mercado, né? Conhecer e apresentar o produto no mercado. É a parte mais difícil que eu achei. A gente trabalha de segunda a sexta e a gente trabalha sobre encomenda, sobre pedido. E todas as pedras que a gente faz já é para entrega. Para comprar todo o maquinário, a amassadeira, a pingadeira, mais os três fornos, ele teve que vender o carro da família. Só assim foi possível investir e contratar. Tinha que vender um carro que eu tinha, na época, para mim fazer os investimentos. Para mim comprar o meu forno, minhas máquinas. No começo trabalhava só eu, minha esposa e um funcionário. Hoje eu já tenho cinco funcionários, já tem quatro anos, né? Com o mercado amplo para crescer, a receita da vovó vai ganhando fama. E o microempresário já pensa em expandir o negócio e abrir novas fábricas. E a partir do ano que vem, eu pretendo abrir mais uma fábrica no estado de Tocantins. Eu vou expandir o negócio. Um sucesso, né? Agora são 15 horas.